Para gravar para o canal do Ferrez, mas eu faria isso com muita honra, porque que... Ah, já tá gravando? Ah... E aí, gurizada, beleza? Eu sou o Renan, eu sou professor de Geografia e Atualidades aqui no Rio Grande do Sul E eu fui chamado hoje para falar no canal do Ferrez, visto que o mesmo tá de coringa! O mesmo tá de coringa, o nosso brother Ferrez Primeiro assim, ó, desejar todas as melhoras possíveis para o Ferrez Eu particularmente estou muito honrado de estar aqui Eu tô... É aquela coisa, né? Fico feliz por estar aqui Mas ao mesmo tempo fico triste pelo contexto, né? Já tive a oportunidade de gravar com o Ferrez lá no canal do Brasil 247 É um baita de um cara, que nem a gente fala, é um cara muito, muito tri E ao mesmo tempo que eu fiquei feliz e fiquei triste Eu resolvi topar esse desafio, que vim falar no canal dele Eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar? Eu não sei falar nada! Antes de começar o assunto, eu tenho um canal chamado Mas Afinal É um canal voltado para ciências humanas e atualidades Então a ideia no canal lá é que eu sempre traga um assunto Que tá acontecendo ou não necessariamente E sobre esse assunto eu falo e tento trazer alguns conceitos de ciências humanas Alguns relatos pessoais, mas a ideia lá Ele é ser o mais didático possível ao falar de ciências humanas, tá? Então, sempre, e já fique o convite aí Se vocês quiserem ir pra lá, ver o canal, sintam-se à vontade E daí o problema foi qual? Falei, meu Deus, o que eu vou falar pro Ferrez? O cara escreve O cara é amigo dos caras tudo que eu acho irado Ele é um cara irado Não tenho o que falar no canal do cara, muito obrigado Então é isso, galera, valeu Eu fiquei pensando, o que eu vou escrever? Eu me lembrei de uma música, eu tô com essa música na cabeça há muito tempo Só do refrão com aquela música do Racionais MC Periferia é periferia em qualquer lugar Curizada, beleza Fazendo esse vídeo aqui só pra botar um adendo aí no vídeo pro Ferrez Que é o seguinte A música Periferia é periferia que o Racionais faz Ele sampleia uma parte, aquela Periferia é periferia em qualquer lugar Ele faz um sampler do GOG Que é um rapper de Brasília, o GOG Que pra quem não sabe, ele também tem uma música muito irada Chamada Brasil com P Pesquisa publicada pró Preferencialmente preto Pobre Prostituta pra polícia prender Pare, pense Por quê? Prossigo Então fica aí a minha errata, tá? Mas acho que isso não atrapalha a proposta do vídeo Então beijo pra vocês Eu sei que eu não sou muito bom cantando Mas a música é periferia É periferia em qualquer lugar Aí daí eu resolvi trazer um pouco de Conhecimento geográfico da cidade aqui, ó De Porto Alegre, tá ali o mapa da cidade de Porto Alegre, ó Pra cá e fazer uma comparação com essa música, tá? Na música, óbvio, eu não vou ler a música aqui Mas a música, ela traz a ideia que a periferia Ela acaba tendo um comportamento parecido meio que em qualquer lugar Então essa é a grande sacada Do Mano Brown ao escrever a música, tá? E por que que essa música tá na minha cabeça aqui? Porque vocês sabem que aconteceu aqui uma situação muito Triste, brutal Mexendo ali com o supermercado Carrefour E o Beto Que era torcedor do Zequinha Um dos poucos clubes de bairro aqui do Rio Grande do Sul De Porto Alegre Que sobreviveram ainda Então pra quem gosta de futebol aí Deu todo aquele problema no Carrefour Onde o cara foi... Enfim, você sabe, né? Eu não gosto de ficar retomando isso Porque tem vídeo Eu fiquei mal quando vi o vídeo e tal E daí eu acabei dando uma aula Sobre pontos Mostrando o mapa de Porto Alegre A gente consegue ver pontos Onde está a população negra na cidade A cidade de Porto Alegre Ela tem uma característica socioespacial Que é a ideia de refugiar, não De colocar os pobres escondidos na cidade Então quando a gente observa o mapa da cidade de Porto Alegre A gente vê que os pobres Eles estão aí espalhados Bem nas periferias da cidade Onde não tem tanto contato Pode parecer migué Mas há muitos negros em Porto Alegre Inclusive Porto Alegre tem muitos quilombos Que são aquelas áreas Onde tem uma tradição ali familiar Desde a época da escravidão Pós-escravidão Então tem vários quilombos registrados por lei Na cidade de Porto Alegre Que é uma coisa interessante Além de ser uma cidade Onde o movimento negro é forte Mesmo que os negros E nem não é os negros Mesmo que a cidade tenha se organizado dessa forma Excluindo Do centro Os negros E a gente tem que entender que na geografia O domínio do centro É que nem xadrez Para quem gosta de jogar xadrez Dominar o centro É estar diante de discussões De descobertas De valores culturais Então tu estás no centro do debate Sempre é bom Porque tu está sempre se munindo De um monte de informação Então quando a gente Sócioespacialmente segrega os negros A gente está tirando eles disso também Então por isso que a lógica Até porque o nome periferia É uma coisa bem geográfica Eu só tenho a periferia Porque eu tenho o centro E o que acaba acontecendo então Na periferia Onde as pessoas Começam a fazer os corres delas Tem aí o Ferrez Que faz o corre no Daçu No Capão Redondo Aqui Cada periferia Tem sempre uma galera Fazendo o seu corre também É comum da periferia Fazer o seu corre Porque é aquilo também Ninguém vai fazer por nós Então os caras Tem que fazer por eles Então isso é uma característica comum E daí pensando nisso Eu resolvi contar uma história Então eu vou contar uma história De um bairro aqui periférico Chamado Restinga Que é um dos maiores bairros De Porto Alegre É um dos bairros Mais afastados do centro E é um dos bairros Onde tem a maior presença De população negra Eu vou contar a história Desse bairro aqui Pra vocês um pouco Ano 60 Porto Alegre E daí se eu vou falar Porto Alegre Eu quero que vocês comecem A fazer paralelos Com o Brasil Então ano 60 Porto Alegre Começa a ter um boom De industrialização De pessoas Eu começo A ter aquela virada No campo Como assim Eu começo a ter Toda uma migração Do campo Pra cidade Tanto que possivelmente Várias pessoas Que estão ouvindo aí Que tem 30, 40 anos Às vezes os pais Eram do interior Então isso é super comum Porque é bem nesse período Dos anos 60 Que tem essa migração Do campo Pra cidade As pessoas chegavam Na cidade E não necessariamente Conseguiam emprego E não porque eram vagabundas Ou qualquer coisa assim Não conseguiam emprego Porque não tinha emprego Pra todo mundo E daí um grupo de pessoas Eles começaram A se organizar Na Ilhota Que é uma parte De Porto Alegre Que ficava bem Na região central Só que na década de 60 No final da década de 60 A gente cria um departamento Aqui Demab Departamento Municipal De Habitação Que ele começa Então olha que loucura O Estado Numa lógica Que a gente chama De higienicista Ele começa a usar De desculpa A sujeira dos lugares A falta de higiene Que isso aí Poderia trazer Uma série de doenças Pra repensar a cidade E nessa política Para repensar a cidade Essa galera Que morava aí No que a gente chama Ilhota Perto do centro Eles são tocados Pra 22 Quase 30 quilômetros Do centro Em Porto Alegre Isso é muita coisa Viu cruzada 30 quilômetros Eu sei que São Paulo Às vezes Mas assim 30 quilômetros Do centro É muita coisa Então é tocado Essas pessoas Pra esse bairro aí Chamado Restinga Sem nenhuma infraestrutura Sem ônibus Sem água Sabe Então a gente tem A construção Do bairro Restinga Ele se dá Pautado Na lógica De remover Para promover A perspectiva era E isso foi mais intensificado Durante a ditadura militar Eu fazer grandes remoções Pelo Brasil Afora De pessoas pobres Em áreas onde eu pudesse Promover Economicamente Aquelas pessoas E obviamente Que isso deu certo Não Não deu certo É óbvio Que não deu certo Bairros como Restinga Por exemplo São bairros Que eles tiveram Que muito Priorizar A auto-organização Deles Então acaba Sendo aquela lógica Bem de periferia Que a periferia Acaba se virando Porque poder público A galera do centro Ninguém tá nem aí Pros caras E acaba sendo Eles por eles Então o bairro Restinga Ele é um exemplo De um bairro Que conseguiu Se desenvolver Se sustentar Muito na base Eles reclamavam Eles protestam Eles Sabe Eles que fazem Os corres todos Para as demandas Serem atingidas No bairro Hoje Tanto que tem até Um papo De uma galera Que acha que a Restinga Poderia se emancipar Inclusive De tão desenvolvida Que ela é na área ainda Ai Mas eu conheço A Restinga Ela tem um monte De problemas ainda Claro que tem problemas Ninguém tá falando Que não tem E um dos problemas Pra mim principal É a falta Do poder público ali Só que o ponto Que eu quero trazer É Quantas Restingas Não existem no Brasil Quantos bairros Até escreve aqui embaixo Se o bairro Que tu mora Ou um bairro Que tu conhece Também não passou Por essa lógica De remoção Pura e simplesmente Por preconceito De cor De classe E quem disse Que não Até credo Então era isso Que eu queria trazer Pra vocês O como A cidade Se organiza Na base Da exclusão Da população negra Claro que isso Não é feito De... Às vezes é feito De forma intencional Obviamente Mas às vezes A própria organização Ali vai Acabando Excluindo os negros E que isso Em Porto Alegre Ainda mais No contexto Que a gente viu Nos últimos tempos É mais triste ainda Porque Porto Alegre A gente tem ali Aproximadamente Seis bairros De população negra E todos Eles são bem Escondidos E daí Um relato meu Aqui Eu fui uma vez Pro Rio de Janeiro E me chamou A atenção A quantidade De pessoas negras Frequentando Vários outros espaços Aqui é mais incomum Aqui o espaço Da classe média Da classe média alta Basicamente É composto por branco Tu vê um negro Realmente O intruso Que tá ali Sendo que No Rio de Janeiro Por exemplo Não tô falando Que não exista Racismo Não é do gênero Mas eu achei Mais comum Ver negros No Rio de Janeiro Até porque A segregação Aqui nesse aspecto Eu acabei achando Mais complicada Que nas outras Capitais do país Isso é característica Do sul também Isso é muito triste Aqui do Rio Grande do Sul Mas era isso Espero que vocês tenham gostado Escreve aqui embaixo O bairro que tem Essa perspectiva Que eu falei Da Restinga Melhoras pro Brother Ferres Ferres não né Eu falo Ferres Mas é Ferres A primeira vez que eu ouvi Eu até estranhei Mas melhoras pro Ferres Vai dar tudo certo E eu quero que vocês Respondam Uma pergunta Que eu vou deixar Aqui embaixo E aí Periferia É periferia Em qualquer lugar É periferia Não Eu vou deixar